A noite é seu, apagarão-se as luzes e eu não consigo dormir E desde já eu peço pra Deus, por favor tire minha vida de mim A noite é seu, apagarão-se as luzes e eu não consigo dormir E desde já eu peço pra Deus, por favor tire minha vida de mim Na cela caio de joelhos, me arrependo de ter roubado é do esporte dia 20 de dezembro Não era pra ser assim, duas vítimas fatais eu perdi pra não reagir Eu só queria ter minha filha de volta, papai te ama, linda boneca, vitória Saudade eternas da minha mulher, sei lá eu te amo, onde quer que estiver Não tenho mais motivos pra viver, só Deus e eu que sei, a dor de perder Quem mais você ama de uma hora pra outra, coração bate forte, quase sai pela boca Sinto uma tontura, me encosto na parede, a mão esquerda adormece De repente, estou muito fraco, deprimido e com água Águas há dias não me alimento e nem bebo nada, graças aquele dia de visita Só pioraram meus problemas a vida, a vida trancas a visita chegou E até hoje não vi mais meu amor, ai que saudade quero desabafar O parceiro da GL eu vou ligar Alô? Alô, e aí, irmão? Como que cê tá? Ah, mano, tô daquele jeito, né, mano? Aqui dentro nem pude dar o último adeus pra minha filha, tá ligado? Pra Vitória e pra Angela Ah, mano, é embaçado mesmo essa parada, ó O pior é que é a minha culpa, né, mano? Que é a minha culpa que aconteceu, parceiro Não, mano, cê não tem culpa de nada não, irmão Tira essa ideia da sua cabeça aí, irmão Se orienta já Aqui, mano, se liga, se eu não tivesse aqui preso, tá ligado? Elas não queriam vir me visitar aqui, entendeu? Fica na paz, irmão, fica na paz, porque Elas tão num bom lugar lá no céu, tá ligado? É quente, ó No momento essa é a única coisa que me conforta, parceiro Eu peço pra Deus todo dia tirar minha vida, mas Tô ligado aqui pro céu, eu não vou, entendeu? Pede perdão, mano, pede perdão, que é a melhor coisa que cê faz, entendeu? Então, Pet, eu já pedi já, tá ligado? Então, fio, fica suave aí, tá ligado? Se pá, ele vai te perdoar, entendeu? Se pá, mano, se pá Queria ter uma certeza, entendeu? Puta, mano, não sei nem o que te falar, ó Parceiro, fica suave aí, entendeu? Não esquenta não Palavra nenhuma pode diminuir minha dor, porque Lá que mas cai É tarde, mas a vida é assim Eu me reforço a viver Se não tenho minha família hoje perto de mim Eu estou destruído e nem por um milagre Nessa vida não consigo mais ter felicidade Melhorar, melhorar, pra quê? Se bem pode me fazer feliz, nunca mais vou ver Eu só queria ter minha filha de volta Papai te ama, linda boneca vitória Então me diz como eu vou ficar Sem a Ângela comigo pra me abraçar Você já foge, você já foge Você já foge, você já foge Vou estar de onde estou em depressão Sinto uma forte bancada no meu coração Ai meu Deus Eu sinto um forte calafio Eu sinto meu fim Eu sinto um forte bancada no meu coração Eu sinto um forte bancada no meu coração Muito obrigado por me ouvir Valeu Valeu, fala comigo irmão Fala comigo irmão Aí parceiro Dá um forte abraço nelas por mim aí Entendeu? Quero saber mais funk Acesse já Equipecentral.tk É mais mané Eu tento te bater de frente Que ele humilha qualquer um Hahahaha